Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A Brigada Militar foi acionada na madrugada de sábado para atender uma ocorrência de perturbação da ordem pública no posto Ipiranga, na entrada da cidade. Segundo o relato de moradores, carros com som alto e muita algazarra geraram incômodo entre os vizinhos. A loja de conveniência do posto Ipiranga foi fechada por um período, quando o Ministério Público interviu no caso. As reclamações eram constantes e a empresa teve de manter fechada, após a meia-noite, a loja junto ao posto. Em junho do ano passado, a loja reabriu após um acordo entre a empresa e o Ministério Público. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.